Estamos vendo mais uma vez a história se repetindo. Quando radicais extremistas não conseguem vencer com argumentos, não conseguem vencer uma eleição no voto, apelam para violência. A tentativa de assassinato de Donald Trump nos Estados Unidos precisa ser severamente repudiada. E é por isso que aqui, nessa minha manifestação, eu quero declarar toda a minha solidariedade ao presidente, ex-presidente Donald Trump, também à pessoa que faleceu durante o seu comício e manifestar também meu profundo repúdio e indignação à apuração, entre aspas, jornalística feita por vários meios que estão tentando passar pano para esse inacreditável evento. Falando em supostos sons de tiros, dizendo que Trump caiu, enfim. Um absurdo como há meios de comunicação que insistem em narrativas, em disseminação de fake news para tentar encobrir a violência de onde quer que ela venha, apenas porque é do interesse de determinadas pessoas e determinados grupos que um candidato vença a eleição e o outro sempre passe como o vilão. Portanto, mesmo quando vítima de Donald Trump tem sido tratado como vilão nessa história, isso é um absurdo. Mas estamos aqui para declarar toda a solidariedade e que tenha pronta recuperação o ex-presidente Donald Trump e, ao que tudo indica também, futuro presidente dos Estados Unidos.